Eu já nasci, descei! Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabró-bró A bebida é coisa que vira cirrose E o cérebro derrete quando alguém cheirar Ló, 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 ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha, faz mulher não engravidar Lançou perfume, sustentava meus neurônios Descobri que está nem rei, gato e cerveja Aspirar, só não vacilo, bros A natureza é implacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabró-bró A bebida é coisa que vira cirrose E o cérebro derrete quando alguém cheirar Ló, 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 ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha, faz mulher não engravidar Lançou perfume, sustentava meus neurônios Descobri que está nem rei, gato e cerveja Faz pirar, só não vacilo, bros A natureza é implacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, ele cresce mané Morre mané, mané Amém